A calamidade que a gente viu aí nas últimas semanas em todo o estado do Rio Grande do Sul, um grupo de pessoas teve um papel muito importante. Eu tô falando dos rádio amadores. Talvez você aí de casa deva se perguntar, rádio amador, Michele? Isso existe ainda? Isso foi fundamental. Eles ajudaram a localizar muita gente que tava necessitando de auxílio, auxílio imediato. A gente preparou uma reportagem pra mostrar esse trabalho e a importância deles pra vocês. Golf Fox Mike, são duas pessoas e um cachorro. O pedido de socorro captado pelas ondas de rádio é repassado às equipes de resgate do Rio Grande do Sul. São quatro pessoas, possuem uma criança autista no local. Informações a que as autoridades dificilmente teriam acesso sem a atuação voluntária dos rádio amadores. Com a queda de energia, o comprometimento da rede de celular e internet, cidades inteiras ficaram sem comunicação. Os nossos equipamentos de rádio, eles possuem a capacidade de escutar sinais fracos, possuem a capacidade de escutar esses rádios popularmente conhecidos como opt-talk, né? E o pessoal que trabalha de segurança, trabalha em lojas, geralmente o pessoal tem um radinho desses. Numa situação dessa, de emergência, é uma reserva muito poderosa, entendeu? Que pode dar uma contribuição muito grande numa situação de catástrofe em que você perca ou diminua os meios normais de comunicação. Mas ele pode rapidamente fornecer meios de comunicação entre equipes de socorro. Hilton coordena a rede de emergência de rádio amadores. A instituição, criada há 20 anos pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, tem atuado na organização incentivo para a formação de voluntários. Eles passam a participar de simulados de defesa civil, passam a ser conhecidos dos coordenadores regionais de defesa civil, por exemplo, e são chamados em situação de desastre, em situação de necessidade. Ele cumpre esse papel como um dever cívico de cada um de nós, né? Isso é uma coisa que deveria de existir dentro de cada brasileiro, dentro de cada pessoa. O sentimento de poder ajudar, o sentimento de missão cumprida. Eu ajudei, eu consegui salvar uma vida. É esse espírito, né? Que faz a gente acreditar num país melhor e no valor mesmo do ser humano, né? Parabéns pelo trabalho.